Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TV Esportes, você confere. Troféu Brasil de ginástica artística reúne os melhores atletas do país na Sujipa. O público vai poder ver de perto campeões olímpicos e mundiais. Hoje é dia da disputa do Super Prime da 24ª edição do Rally de Erechim, um dos maiores e mais maiores importantes do país. Mas já tem muita agitação aí na cidade da região norte do estado. Tem ainda a Copa do Mundo do Catar, também vai marcar a história por ser a primeira árbitra, apitando os jogos, é o que a gente vai conferir agora no TV Esportes, que está no ar. Muito bem, pois é, está chegando a hora, começa logo mais a partir das 6h30 da noite, a disputa da Super Prime, a 24ª edição do Rally de Erechim, um dos maiores e mais importantes do país. Mas ontem já teve muita agitação na cidade da região norte do estado. Após dois anos devido à pandemia, Erechim volta a sediar uma prova internacional de Rally Velocidade. Ao todo, 45 pilotos e navegadores de quatro países, Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil, vão participar da prova, que valerá pontos pelo Campeonato Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade. A quinta-feira foi de montagem dos carros e box no Parque de Apoio. O dia também foi de visitação das escolas e do público. O evento principal ocorreu à noite. A tradicional largada promocional aconteceu na Praça da Bandeira, um dos principais pontos turísticos e históricos da cidade. Apesar do frio de oito graus, mais de cinco mil pessoas compareceram para ver de pertinho pilotos e navegadores. Entre os brasileiros, o piloto Ulisses Bertoldo, campeão brasileiro de Rally Velocidade no ano passado, é um dos favoritos para a prova de Erechim. A expectativa é grande, com o Sul-Americano junto, temos que nos empenhar bem mais, apesar de não termos uns carros para brigar com o pessoal da RC2. Mas vamos andar pensando no Campeonato Brasileiro, que a gente vem liderando esse ano. É um rally bem difícil, bem diferente dos outros anos. Trechos muito rápidos, outros bem travados. Com essa chuva que deu esses dias aí, o piso está bastante escorregadio. A competição, de forma oficial, começa nesta sexta-feira. Durante o dia, acontece o trabalho do check-down, onde os pilotos poderão reconhecer as especiais ainda de forma mais tranquila e saber por onde vão passar durante os dois dias de prova oficial. Durante a noite, a partir das 19h, começa o Super Prime Noturno, nesta pista montada aqui no Parque da CIE, em um trajeto de dois quilômetros de muitas curvas e saltos. Um momento de emoção para o público que poderá ver os carros lado a lado. No sábado, também tem Super Prime a partir das duas da tarde e começam as especiais que encerram no domingo. Muito bem. E os motores vão roncar em duas das principais categorias do automobilismo brasileiro neste final de semana, com pilotos gaúchos na pista. No circuito de Potenza, Minas Gerais, tem mais uma etapa nacional de turismo 1.4. Já Interlagos, na capital paulista, recebe a segunda etapa da Endurance Brasil. No principal autódromo do país, os carros das categorias subcategorias da Endurance Brasil prometem muitos pegas, momentos emotivos, durante as quatro horas de prova, que começa às 11h30 de sábado. Destaque para a estreia do protótipo X e Sigma 1 da equipe gaúcha MC Tubarão. O carro não ficou pronto a tempo da prova de abertura em Goiânia, mas será uma das atrações Interlagos. Um trio de pilotos vai se revezar no número 5, entre eles o Campobonense e Tiel de Andrade. Em Potenza, cerca de 40 carros vão disputar a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4, uma categoria que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. No grid, muitos gaúchos, como os pilotos Luiz Sena Júnior, o Seninha, Guto Rota, Choca Sirtuli, entre outros. E a Copa do Mundo do Catar também vai marcar a história por ser a primeira com árbitras apitando os jogos. Três mulheres foram escaladas juízas. Uma francesa, uma japonesa e uma ruandesa. Mas tem brasileira assistente também, Neuza Bach. E a gente ouviu Silvana Gollner, professora aposentada da URGS e ativista do futebol de mulheres. O anúncio de que teremos mulheres na arbitragem da Copa do Mundo do Futebol de Homens é muito bem-vinda. Eu tenho a absoluta convicção de que as mulheres, tanto quanto os homens, elas podem estar em qualquer espaço do futebol, porque elas têm competência para tanto. Aliás, demorou muito para que uma mulher pudesse arbitrar um jogo oficial da Copa do Mundo dos Homens. Se a gente pensa mesmo, a FIFA tem um certo gap em relação à formação dos árbitros e árbitras. Somente em 1989 que a FIFA fez o primeiro curso de instrução para as árbitras. E foi em 1991 que a gente teve pela primeira vez uma mulher fazendo um jogo, arbitrando um jogo oficial de Copa do Mundo, no caso na Copa do Mundo das Mulheres na China, em 1991, quando a brasileira Cláudia Guedes fez a disputa do terceiro lugar entre Suécia e Alemanha. E agora, apenas em 2022, essa mesma função é exercida na Copa do Mundo dos Homens. Gostaria de registrar que sempre às mulheres cabem uma responsabilidade muito maior de um bom desempenho, simplesmente por elas serem mulheres. Isso é uma questão de gênero e eu acredito que quanto mais mulheres estiverem na função da arbitragem em jogos entre homens e mulheres, isso vai criar muito mais representatividade e, sobretudo, vai criar a noção, a nível de senso comum, de que as mulheres têm possibilidade de estar nesse espaço. Que elas, tanto quanto os homens, uma vez treinadas com desejo e vontade de tal, são grandes árbitras. O que ainda pesa em nossa sociedade é que o erro de uma mulher, muitas vezes, é muito mais criticado, tem um peso muito maior do que o peso de um homem. Eu acho que é isso que a gente precisa reconsiderar. Bom, a gente vai falar agora sobre o Troféu Brasil de Didástica Artística, que é a principal competição nacional do semestre e que reúne as estrelas brasileiras da modalidade. E quem está lá na Sojipa é a repórter Simone Feutz, pertinho de campeões olímpicos e mundiais. Boa tarde, Simone. Agora, cabeça no ar. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo TV Esportes. Estou aqui, ó, do ladinho de um, sim, o nosso campeão olímpico, ouro e Londres, prata no Rio, que está aqui com a gente, Arthur Zanetti. Eu estou, inclusive, tem uma fila aqui de gente para tirar fotos, então estão atrapalhando um pouco para poder conversar com o Arthur, que sempre compete nas argolas, mas aqui no Troféu Brasil tem um ombro aí com um probleminha. O que foi que aconteceu? Agora está resolvido o problema. Fiz uma cirurgia em novembro do ano passado, pós-olimpíada, e ainda a parte médica não liberou 100% para a competição. Já estou retornando a fazer minhas rotinas no treinamento, mas ainda para a competição ainda não está 100% liberado, então a gente resolveu dar uma poupada. Ontem teve solo, hoje teve salto, são modalidades que estavam um pouco paradas, exatamente por causa do foco da competição. Sim, geralmente em ano olímpico eu só fico focado nas argolas, então fiquei praticamente quase a pandemia, e mais o ano das Olimpíadas sem fazer solo e salto, mas agora a gente sabe que tem que retornar para ajudar a equipe, então estou fazendo esses dois aparelhos para estar retornando, e também depois integrar um pouquinho mais argolas. Arthur, a gente está aqui bem num cantinho, a organização nos deixou vir para cá, porque esses aparelhos já terminou as competições, porque tem toda uma preservação em relação aos atletas que estão competindo, mas a gente ouviu aí o público, é bom ter o público de volta e perto da competição? Com certeza, é muito bom estar competindo em casa, estar com o público novamente, a gente sabe que uma competição sem público é diferente, é esquisito, a gente sentiu isso muito nas Olimpíadas, não tinha ninguém, você entrava no ginásio, não tinha torcida, e agora está retornando, então ainda bem que a torcida voltou para passar essa energia para a gente. Tu que é medalhista e tem tanta gente que te acompanha, a gente tem grandes nomes da nossa ginástica hoje aqui em Porto Alegre, o que tu vê para o futuro desse esporte e para as nossas possibilidades? Pois é, tem praticamente a seleção toda, está aqui os principais atletas do Brasil, e a nova geração também, querendo ganhar seu espaço, é isso aí, isso é o esporte, os mais velhos vão se aposentando, depois os mais novos vão substituindo, mas enquanto a gente está aqui, a gente está querendo fazer o nosso melhor, e está representando, e estando no nosso espaço. Por último, eu quero saber se a gente pode ficar feliz e tentar, já que era para se aposentar no Japão, com essa possibilidade aí, com a pandemia, menos tempo até a próxima Olimpíada, vai ter Zanetti lá em Paris 2024? Bom, é um ciclo um pouco mais curto, diminuiu em um ano, o planejamento sim, é ir até 2024, mas ainda tem bastante coisa para acontecer, competições importantes, classificatórias, precisa classificar para as Olimpíadas ainda, então ainda tem bastante coisa, mas o planejamento sim é focar em 2024. Tá certo, a gente fica na nossa função, que é na torcida, para te ver lá. O evento aqui segue até domingo na Sojipa, e aí a gente vai estar acompanhando e trazendo tudo para vocês aí, ao longo da próxima semana. Voltamos com vocês no estúdio, Marcelo. Maravilha, obrigado Simone. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final, a gente volta amanhã a partir de meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto